A Rádio Moderna FM é uma rádio educativa, aliada da população de Luiz Eduardo Magalhães, que está difundindo cultura local em todo o Oeste Baiano. Como equipe de locutores e programas especiais, vamos levar até você informação, cultura e muita música. Moderna FM, sempre com você, a novidade que está no ar. 92.1, a Rádio do Seu Coração. Por aqui, muita alegria, informação, cultura e... Junto com você, você pode acessar através do site www. Com uma moderna estrutura, já estamos conquistando a liderança em toda a região. Somos ouvidos em Luiz Eduardo e em Correntina. E nossas ferramentas na internet já alcançaram mais de 250 mil pessoas. A Rádio Moderna, agora, H1235. Seja nosso parceiro para nos ajudar a expressar as virtudes e as qualidades do povo mais empreendedor do Oeste da Bahia, o Luiz Eduardo. A Rádio Moderna é sempre para nasvidas! A Rádio Moderna é sempre imparaibile, mas de 9 mil pessoas. A Rádio Moderna é sempre para em seguida. A Rádio Moderna é sempre bem adeus e retornau um no osok. Leitura Moderna é sempre para quem nossos trabalhadores. O que é isso?